Música Neste domingo acontece o primeiro turno das eleições municipais. Esse pleito que irá eleger prefeito, vice-prefeito e os 21 vereadores que irão desempenhar mandatos pelos próximos quatro anos. Mas você sabe qual a ordem de votação na urna eletrônica? Vem cá e vamos conferir agora no simulador do Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro voto é para vereador. Esse é composto de cinco números. Após digitar o número do seu candidato, a foto e o partido do vereador irão aparecer na tela. Se tudo estiver certo, aperte Confirma. Depois você irá votar para prefeito. Agora são dois algarismos. Digite os números do seu candidato. E na tela irá aparecer a foto do prefeito, do vice e o partido. Se tudo estiver certo, aperte Confirma. Ao final da votação, o sistema irá exibir um aviso sonoro e a palavra FIM. Lembrando que para votar, é necessário levar um documento oficial com foto. Ou seja, o RG, a CNH ou então o passaporte. E para aquelas pessoas que já cadastraram a biometria, também é possível votar com o e-título, o título no celular. TV Câmara, eleições 2024. TV Câmara, eleições 2024. TV Câmara, eleições 2024.